Isso aqui é porta? É porta. Ô, louco, velho. Que Deus, Warn. Eu quero primeiro ligar a energia, né? Eu já posso pegar algum perk. Liger Nog, sei lá. Aqui é de abrir? Aqui é de abrir. Onde é que tá essa energia? Opa, acho que é aqui. Acho que é aqui. O jogo vai travar, né? Como de costume, quando você liga a energia no Custom Zombies, o jogo trava. Eu acho que esse mapa tem easter egg. Tô, tô... Caralho, olha o tamanho disso, velho. Tô bem convencido que esse mapa tem easter egg, sim. Energia, né? Energia pra abrir a... Não, isso aqui é de comprar com ponto. Peraí, aqui é energia? Não, né? Não. Ah, vamos abrir essa porta aqui. As portas são um preço relativamente justo, velho. Tá bom, velho. Quantas portas são ainda? O preço é justo, mas assim... Ah, velho, não é possível. Onde é que tá essa energia? Velho, eu tenho que arrisca... Eu tenho que chutar um dos dois. Vou abrir de 750. Mano, abriu uma porta e tem tipo outra do lado já. E é sacanagem. Ah, aqui... Aqui interligou, né? Aqui... É, interligou... Ou é igual... Que eu liguei o filme aqui? Eu acho que interligou. É aqui que é o... É perto do spawn, né? A gente sobe aqui, daí pro spawn é pra... É! É isto! Interligamos! Oh, da hora esse mapa, velho. Eu curti mesmo. Acho que eu podia abrir aqui, mas acho que é um pouco de desperdício de dinheiro. Olá, amigo! Aqui não tem mais nada pra abrir, né? Ops! Será que tá a energia, velho? Será que a energia liga de um jeito diferente? Ai, saudade quando esse cachorro era fácil, hein, velho? No BO3 eles são tranquilos, no BO2 eles são tranquilos. Quer dizer, mais ou menos, né? Mas... No BO4, velho. Porra! Chega a manteiga derreta. Ah, aqui era... Foi aqui que eu abri? Ah, não, ó. Eu vou abrir essa porta aqui. Ah, a box aqui. Energia! Gostosa, né? Cadê? Mais uma porta. Puta merda, hein, velho? Quanto? Eu vou morrer, com certeza. Ah, não, tem isso aqui, né? Esqueci. Pau. Xablau. Não nasce o zumbi de trás? Não nasce o zumbi de trás. Double points, muito interessante. Meu Deus, velho. Velocidade. Desgraçada, velho. É coisa só mudar de arma rápido. Só não ser idiota, velho. Troca de arma. Beleza. Fazendo um money. Fazendo um money. Famoso. Famoso money. Recarrega. Meu Deus, velho. Eu sou muito desajeitado no PC, velho. Carrega. Carrega. Não pode haver respiração da batalha. São os dois últimos. Aqui é uma área nova, né? Tem cara, pelo menos. Vou abrir aqui. Cara, tem muita porta. Esse mapa é gigante. Não, não. Voltei, velho. Eu, imbecil. Abri a porta errada. Tá. Pra cá. A gente tem 3 mil pontos. E acho que tem spawnanos no BN, então dá pra matar mais. Boa. Interessante. Aqui tem que carregar a arma, né? Aqui não é BL4. Não tem essa preguesia. Tá pra cá. Aqui eu abri aquela porta? Abri. Dá na mystery box. Eu acho que aqui vai ter que dar a volta inteira, né? Aqui não tem mais nada. Só pra confirmar. É, a gente vem aqui, sobe. E dá naquela área. Pera. Não, não, não. Aqui, dá naquela área e a gente tem que virar aqui pra voltar. Mas pra cá... Putz, eu não sei se eu quero arriscar abrir isso aqui. Se é um lugar... E é caro, hein? Ah, é caro. Deve ter coisa aqui, velho. Ah, não. Por favor, fala aqui. Ai, velho. É foda. Seu. A gente tem 1.700 pontos pra gastar. Por enquanto. Pode ter mais. Tá bom. Olha pelo lado bom. Tá tudo aberto aqui. Então essas portas já foram. E lá... Eu não vou voltar lá. Eu ia falar pra gente olhar sem mais alguma porta pra esse lado aqui. Mas vamos... Vamos sair daqui. Vamos pra cá. Tem que ligar a energia e ela deve estar pra cá. Deve ser pra lá a energia, ó. Tem cara de power station. Poli station. Eu acho que eu vou abrir aqui. Descer talvez não seja uma boa ideia. A gente já veio aqui, né? Quase certeza que a gente já veio aqui. Aqui a gente tá voltando, né? Pela lógica. E aqui eu vou abrir a energia. Daí aqui a gente sobe e a gente abriu a porta daqui, né? Abriu. Eu lembro daqui. Espera só pra confirmar. É isso mesmo, né? Sobe aqui. Só tinha uma porta que volta. Tá bom. Vamos voltar, então. Pra cá, né? Pra cá. Morre, viado. Morre. Morre. O que é isso? Houve alguma coisa, eu acho. Não, não é perigo. Tô vendo alguma coisa. É... Pra cá é o que mesmo? Aqui... Ah, lembrei. Lembrei. Tá. Ali é a porta, que eu perguntei se era a porta. Aqui tem cara de power station, velho. Algum lugar pra cá, quase certeza. Aí, a gente passou por aqui, que eu lembro. Fiquei impressionado com esse... Ali... Deve ser ali embaixo, velho. Eu escutei a música... Ah, o baguei da música aqui. Vamos descer. Vamos descer aqui. Nossa, eu não sei por onde que desce. Entrou aqui, pegou... Por onde que desce? Tem que dar a volta, será? Mendigagem, né? De sempre. Nossa, de cada dia. Tá, aqui não desce. Né? Eu não vi nenhuma escada ali. Por onde que será que é? Pra cá, não desce também. É... Pode ser pra aquele lugar ali, que... Pode ser aqui, né? Que pode ser... É, tem cara de ser aqui. Gastei todo o nosso dinheiro, tomara que seja. Tá. Aqui tem que ter alguma coisa. Não é possível, velho. Aqui. Olha só. Ah, eu peguei na caixa já, rapaz. Que isso? Tá cobrando 10 mil de mim? Peguei na caixa já. Relaxa. Aqui que eu dei energia, né? Achei que era peça de alguma coisa. Tem mais uma porta. Talvez essa seja a porta da energia, que tem bem cara de central. Sei lá. 10 mil, né? 10 mil, velho. Ainda bem que a gente já conseguiu, ó. Esse aqui tá ajudando pra caralho, velho. Vamos ficar lá fora, que eu acho que é mais seguro, né? Puta merda, velho. Caralho, que susto, parça. Vai se foder. Eu vou fazer só porque é de graça. Se tiver uma caixa. Se não tiver, nem vou fazer. Não vou entrar lá só pra fazer a caixa. Dá vontade, mas... Ah. Mas eu não vou. Qualquer dos casos eu troco. Ah, vocês não fazem isso, velho. Esse cara pula a cerca ali, velho. Parece meu... Ó. Oi? Cadê? Ai, velho. Eu achei que ia ser mais seguro, mas aqui é um pouco apertado, né? Eu ia pegar a galil pra fazer ponto, mas... Parece que o intersalto tá fazendo ponto, não tá? É 60 por kill? 60 por kill. É. Ah, não. Não, não. Ah, esse aqui não é bom. Isso não é bom. Isso não é bom. Ah, que merda, velho. Não sei como que eu fiquei preso, né? Mas não tem problema. Só não vacilar. E voltar pra pegar o revive, né? Só que é mais 500 pontos. Daqui a pouco tá acabando o meu revive. Eu não sei que modelo que eu vou fazer os vídeos. Se eu vou... Dividir em parte. Eu acho que eu vou dividir em parte esses vídeos que ficam mais longos. A maioria vai ficar mais longa, né? Porque... Jogando a primeira vez, assim, normalmente eu dou de 40, 50 minutos. Então eu acho que eu posso dividir em parte 1 e parte 2. Mas eu não sei. Também pode ficar meio cansativo, né? Então eu acho que eu vou testar. Dividir em parte 1 e parte 2 a primeira vez. Se vocês preferirem que eu faça em uma parte só, vocês escrevam nos comentários. Não tem problema, né? Se muita gente pedir, eu posso colocar em um vídeo só. 40 minutos de vídeo, né? Foda-se. Assim, no meu julgamento, eu acho que parte 1 e parte 2 fica um pouco melhor. Mesmo que fique meio... Ah, aqui a gente voltou, ó. Fique meio... Sei lá, não gosto desse negócio de parte 1 e parte 2 de vídeo de gameplay, assim. Não sei o que seja, tipo, mapas... Originals. Mas isso aqui é um mapa, né? Não é original, mas é um mapa. Enfim. Deixa a opinião de vocês aí. E eu não sei como é que eu vou fazer pra descer, velho. Ué? Ah, é bom... Não, lá eu já abri, né? O lugar que a gente tava agora. Aqui não abre, não, né? Aqui é demais também. Não. Vamos voltar só pra ter certeza. Véio, eu só... Será que eu não vi alguma coisa? Impossível. É possível. Ah, aqui foi onde eu vim, né? Daí eu abri aquela porta que eu jurava que ia ser alguma coisa. Estou decepcionado. Mas beleza, né? Ah, o mapa é grande. Eu achei que ele era maior porque tem muita porta. Mas ele é bem grande, velho. Tô impressionado mesmo. Nesse ponto eu acho que é o melhor mapa de custom... Não que eu tenha jogado muito mapa de custom zombies. Mas é o melhor mapa de custom zombies que eu já vi nesse ponto. De tamanho e... Tipo, tá tudo bem organizadinho, né? Não é um bagulho... Ah, aqui não é de descer, não, pô. Cara, eu tô ouvindo... Eu tô ouvindo esse barulho do bagulho da música. Eu tô achando que pode ser alguma coisa que a gente aperta pra descer, né? Sei lá. Ou talvez a gente tenha que ligar a energia pra descer ali. Não sei. Mas cadê essa energia, velho? Eu abri quase tudo. Tem que dar mó rolê pra encontrar. Essa porra. Vamos voltar lá pro spawn. Que eu acho que pode ter portas pra abrir lá. Porque aqui parece que eu abri tudo já, né? Não parece ter alguma coisa fechada ainda. É, os perks todos inativos, né? Menos o revive, que não precisa de energia. Inclusive, eu vou tomar ele de novo, né? Não vamos vacilar. Mas antes... Vamos olhar aqui pra gente não ter que voltar depois. Tem alguma porta fechada. Será que a gente volta lá? Tudo aberto. E aí, é o último, né? Pra cá? Não, pra cá. É, aqui ó. Tem uma porta aqui. Opa! Ganhei alguma coisa ali no canto direito. Tá mostrando ali um símbolo. Acho que eu abri tudo, né? Deve significar que eu abri tudo. O que significa que eu sou imbecil. Porque eu não vi a energia até agora, véi. Será que ligou a energia porque eu abri... Não, faz sentido, né? Ligou a energia porque eu abri tudo? Não. Onde é que liga a energia então, véi? Olha, eu tava elogiando mesmo o fato de não ter caminho pra energia. Mas olhando agora, tanto tempo que eu tô demorando pra encontrar, eu tô ficando um pouco frustrado. No outro mapa, no mapa do cowboy lá que eu falei, do wanted, a energia eu também demorei pra encontrar. Mas foi porque eu fui imbecil mesmo. O bagulho tava no spawn. Ah, achou... Da hora. Achamos. Onde que tava? Tô aqui, tava perto do spawn. É isso, gente. É isso. Eu sou o retardado. Só isso mesmo. A gente não tem dinheiro pra comprar park. Vamos passar aonde mesmo. Quero descobrir o que esses switches vermelhos fazem, véi. Onde é a Gernog? Minha próxima aquisição. E eu não comprei o Revive. É claro que eu não comprei o Revive, né, véi? Ó, vou tentar ficar vivo. Mas eu vou tentar ver o switch também. E alguma coisa spawnou. Tenho quase certeza... É claro, né, véi? Claro que eles vão meter um desse no mapa. Pelo na porta. Ativar. É um switch mesmo. Eu falei switch só pra... Né, ter uma palavra pra chamar isso que realmente é um switch. Legal. Caralho, véi. Chato pra caralho. Fica gritando no meu ouvido. Parece uma... Baga-aranha. Villager do Minecraft Remaster. Caralho, velocidade. Opa, opa. Não está ficando bom aqui. Minha munição está acabando. Opa, agora ficou ótimo. Ah, não. Boomer, não. Boomer, não. Será que ele explode também? Pelo amor de Deus. Ai, Maximo. Pelo amor de Deus, não. Isso. Não. Nossa senhora. Acho que ele se fugiu. Eu não sei o que está acontecendo aqui. 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 Eu só procuro proligar o armamento. É o último. Deve ser um dos últimos. Tá. Não. Então, vamos ativar os switches. Vamos descobrir o que acontece. Deve ser o Pack-a-Punch, né? E eu acho que vai ser assim que eu vou encerrar a maioria dos mapas de CZ. Já que a maioria... O maior coisa que tem é o Pack-a-Punch. Ou o Endgame, né? Alguém e outro selinho ali do Lankan inferior direito. Deve ser, sei lá, ter matado esse bicho. Não percebi. Então, o Endgame desses mapas normalmente custa 50 mil, 40 mil pontos. Ou seja, você tem que jogar uns rounds aí. Até a round de 20, mais ou menos. E... E o Pack-a-Punch... Normalmente também é a última coisa que tem. Ou é o Pack-a-Punch ou é o Endgame. Como eu não encontrei Endgame até agora, deve ser o Pack-a-Punch. Ou depois de ativar o switch aparece o Endgame. Mas é mais ou menos aí que eu vou terminar os mapas. Nem sempre eu vou fazer isso. Mas eu vou terminar antes. Eu vou simplesmente encerrar o vídeo. Às vezes na edição... Às vezes eu faço isso, daí na edição eu olho e falo... Não, acho que dá pra encerrar aqui. Eu encerro na edição um pouco mais cedo. Quantos switches são, velho? Tem um... Nintendo Labo também? Tem um switch, né? Ah! 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 Tô zoando. Tá, eu ativei dois switches até agora. Switch até agora deve ter mais... Deve ter mais dois, né? E eu escutei outro bicho aqui. Rastejante. Só a gente não demorar muito pra encontrar aqui. Tá ótimo. Tá aqui a área do spawn, né? Aqui em cima deve ter algum. Electric Cherry. Eu já vou comprar o meu revive de novo. Ó, mais um. Terceiro. Eu imagino que seja um quatro mesmo. Um mais ou menos em cada área do mapa, talvez. Esse é o terceiro revive que eu tomo? Ou o segundo? Acho que é o terceiro. Não, acho que é o segundo que eu tomo. Tá. Ah, tem teleporter também. Legal. Talvez seja isso. Talvez a gente ative o switch, daí o teleporte fique ativo. E a gente vai pro pick-up a partir dele, né? Aquela... Deve ser aquela área ali embaixo que a gente não conseguiu acessar. É, uma possibilidade. Eu ia comprar o Juggerknock. Mas... Talvez com esses 5 mil pontos dê pra fazer alguma... Opa! Outra coisa. Então eu vou deixar guardadinho. Tá. Quarto switch. Então deve ter mais algum, porque eu não escutei nenhuma ativação. Não escutei nada. Não vai ser tão difícil encontrar as coisas. Vamos aqui por baixo. Achei que era switch. Não era. Aqui a gente já veio. E tem uma área ali em cima. Que dá pra gente olhar também. Que é pra cá. Mas eu acho que aqui a gente já veio. Yes! A gente já veio aqui. Vou voltar. Acho que eu vou matar esse demoninho aqui. Mas eu tenho medo do zumbi ficar muito rápido. Vamos aqui por baixo. A gente vai passar por aqui. Vai vir... Pra cá. Dei uma volta desnecessária. Nada. Tá. Só pra garantir, né? Embaixo. Não sei se a gente olhou aqui já. Aí olhou, né? Tem um... Tem um aqui. Não tem... Ali. Tá. Toma por cima um pouco. Ah... Aqui a gente olhou. Aqui é o fundo, né? Fundão. Deve ter... Algum switch deve ter por aqui. Mais ou menos nessa área aqui. Ele tem a trap. Não faço ideia do que é. Tô até curioso pra falar a verdade. O switch aqui embaixo a gente já olhou, eu acho. Só garantir, né, velho? Vai que não olhou e a gente fica olhando o mapa inteiro e, na verdade, é aqui. Tá. A gente olhou aqui, sim. Opa, men. Suave. Não é aqui também, né? Não. Pra cá. Vamos olhar pra cá. Na verdade, eu acho que eu vim daqui, né? Eu vim. Não vim daqui. Mas a gente ativou. Opa! Cinco. Nada? Nenhuma confirmação? Bom. Tá. Então, deve significar que falta algum ainda. Ou o cara vacilou muito. Porque senão eu vou ficar procurando que ele é um idiota aqui. Você não sabe o que o bagulho faz. E ele também não avisa quando deu certo. Então, daí, fodeu. Aqui, eu acho que eu não olhei aqui embaixo. Eu olhei. Eu acho que talvez sim, talvez não. Eu acho que não sei. Já olhei. Cara, é difícil, mano. Não tem um bom senso de direção. Aqui no fundo, eu já olhei tudo. Tá tudo limpado. Vamos. Aqui embaixo, eu já olhei. Aqui é a área principal de quando a gente chega aqui. Desse lado, eu tenho quase cheias que eu já olhei. Já olhei, né? Eu vim daqui uma hora. Aí, tem uma porta aqui. É, eu já ativei o que tá aqui na parede. Algum lugar aqui. Aqui leva pro fundo, né? É, é isso aí. Já olhei no fundo. Já olhei ali. Vamos voltar. Nós, uma vez. Já olhei aqui embaixo. Já olhei aqui. Aqui, eu não sei se eu já olhei, mas eu acho que já também. É a da pistola. Ali, tá ali na parede. Beleza. Já olhei lá embaixo também. Então, não é aqui. E não é no spawn. No spawn, eu já olhei tudo também. Não olhei? Que eu lembro que eu vim aqui justamente... Não, foi o contrário. Vamos olhar. Nada aqui. Vamos matar você. Se eu ouvi que tem dois zumbis. Eu não encontrei nada na parede, né? Que pudesse indicar os lugares. Pode ser que tenha. Eu não tenha percebido mesmo. Eu acho que eu já olhei aqui também. Aqui no Bistery Box, não sei se eu olhei. Se não me na pizinho. Topperson. Esse mapa é muito bonito, velho. Caralho. Achei top. Top. Tá. Aqui o spawn. Aqui eu já olhei. Aqui eu lembro que eu olhei. Tá, então... Olha só. É isso mesmo. Já foi todos. Tá, pesado dado também. Daora. E é isso, tu. Achamos o P.E.K.A. Punch. De fato, é o P.E.K.A. Punch. E vamos fazer P.E.K.A. Punch na nossa Winter Soul Mark II. Pra... Ver como que fica. Eu quero pegar. Deixa eu pegar. Obrigado. Olha, ficou bonita. A camuflagem é daora. E aqui tem mais um bagulho de música. Qual que é, velho? Apertou no F. Ué, acabou? Ah, ele leva de volta o automático. Eu acho que tinha alguma coisa ali atrás. Mas agora que a gente terminou aqui o objetivo principal, que é o P.E.K.A. Punch, eu acho que... Não tem easter egg mesmo. E parece que a Winter Soul Mark II com P.E.K.A. Punch é só uma versão dela com um raiozinho roxo, mais munição, talvez um pouco mais forte. Mas, mano, pra falar a verdade, esperava menos esse mapa. Esperava bastante e esperava menos. Cara, tá de parabéns o desenvolvedor dele. E eu dou um... Tinha mais um. Ah, tem que ativar de novo, né? Eu dou um sólido aí 9 de 10. Parabéns mesmo. Eu acho que de verdade só não é um 10 por causa do HUD. Só. Se tivesse o HUD, eu acho que eu dava um 10. Não, eu dava um 9,5 porque não tem easter egg, né? Daí eu dava um 10 se tivesse easter egg também. Mas, 9 de 10 é a nota desse mapa. Achei muito bom. Recomendo. O título do mapa sempre vai estar... O nome do mapa sempre vai estar... O título do vídeo. E é basicamente isso, mano. Vou aproveitar pra me despedir de vocês. Muito obrigado. Se você puder mandar o vídeo pra um amigo pra ajudar e dar uma força no compartilhamento. E o apoio de vocês no like também, essas coisas, é muito importante. Queria agradecer demais novamente aí os membros do canal que acreditam, né? O potencial do canal e investem até financeiramente diretamente. Os membros que pagam 8 reais por mês. Tem uns de 19 por mês. É muito legal. Além, claro, do dinheiro. Mano, é um bagulho sinistro. Você vê que tem gente que acredita no seu trabalho, tá ligado? Mesmo que não seja um trabalho. É um trabalho, mas não é um trabalho formal, né? De qualquer maneira, muito obrigado mesmo. E um agradecimento pro Light, pro Lorde, pro Lin. Às vezes eu falo Leã. Acho que é Lin que fala o nome dele. Pra Zombie Girls também, que tá meio ausente ultimamente. Mas ela também é membro do canal. Canal muito foda de zombies. E também, principalmente, assim, pro Gabriel. Que fez um bagulho maluco que eu acho que eu mesmo não faria. Ele virou um membro de 200 conto do canal, velho. 200 conto, mano. Meu Deus, velho. O moleque que mora no Japão é o japa brasileiro. Monstro demais. Queria agradecer muito mesmo. Fiquei... Mano, eu não acreditei quando eu vi. E eu já agradeci na comunidade. Queria agradecer novamente aqui em vídeo. E aguardem que vai ter um vídeo com ele. Em breve aqui no canal. E eu acho que eu vou fazer vídeo com membros e com inscritos. Se eu pretendo trazer Game 3 aqui no canal. Com mais frequência, né? Vamos ver. E é basicamente isso, mano. Muito obrigado. Um abração. Valeu, falou. Até mais.